Você está escutando o sol com a peixaba, é, não corre não, é, só lança aberto, é Rodou na mão da favela todinha, o LC ela quer namorar Olha a mulher deixa de fofoquinha, se tá pensando que vai me enganar Vai tomar sarrada e vai ficar de pé na bamba, vai tomar botada e vai ficar de pé na bamba Quer falar de amor tu vai falar com o leque samba, quer falar de amor tu vai escutar o leque samba Vai tomar sarrada e vai ficar de pé na bamba, vai tomar botada e vai ficar de pé na bamba Quer falar de amor tu vai falar com o leque samba, quer falar de amor tu vai escutar o leque samba Vai tomar sarrada e vai ficar de pé na bamba, vai tomar botada e vai ficar de pé na bamba Quer falar de amor, tu vai falar com leque samba Quer falar de amor, tu vai escutar leque samba Você tem que entender que minha vida é um puteiro Posso até te namorar, mas deixo meu pau solteiro Você tem que entender que minha vida é um puteiro Posso até te namorar, mas deixo meu pau solteiro Vai tomar sarrada e vai ficar de pé na bamba Vai tomar botada e vai ficar de pé na bamba Quer falar de amor, tu vai falar com leque samba Quer falar de amor, tu vai escutar leque samba Rodou na mão da favela todinha O LC ela quer namorar Olha a mulher deixa de fofoquinha Se tá pensando que vai me enganar Vai tomar sarrada e vai ficar de pé na bamba Vai tomar botada e vai ficar de pé na bamba Quer falar de amor, tu vai falar com leque samba Quer falar de amor, tu vai escutar leque samba Vai tomar sarrada e vai ficar de pé na bamba Vai tomar botada e vai ficar de pé na bamba Quer falar de amor, tu vai falar com leque samba Quer falar de amor, tu vai escutar leque samba Vai tomar sarrada e vai ficar de pé na bamba Vai tomar botada e vai ficar de pé na bamba Quer falar de amor, tu vai falar com leque samba Quer falar de amor, tu vai escutar leque samba Você tem que entender que minha vida é um puteiro Posso até te namorar, mas deixo meu pau solteiro Vai tomar sarrada e vai ficar de pé na bamba Vai tomar botada e vai ficar de pé na bamba Quer falar de amor? Tu vai falar com leque samba Quer falar de amor? Tu vai escutar leque samba Nekizamba